Sabe esse catarro verde que fica pendurado no fundo da garganta e desce ali? Esse não precisa de antibiótico, pessoal. Aí o catarro fica ali, esticando, incomodando, descendo pra garganta, você fica tossindo. Bora falar sobre isso e por que não usar antibiótico? Olá, pessoal! Sou o doutor Mohamed Saada, otorrino-larengologista e sejam muito bem-vindos ao maior canal de otorrino do mundo. Hoje vamos falar sobre esse catarro abençoado que desce pela garganta e incomoda todo mundo no inverno. E fica com tosse, e põe pra fora, e cospe, e às vezes dá dor na face. Aí você chega no pronto-socorro, doutor, tô com uma sinusite. Toma antibiótico, toma corticoide, toma descongestionante, toma um xaropim ainda pra melhorar tudo isso. Saibam que não precisa de antibiótico, tá, pessoal? E nós vamos conversar. Claro que em alguns casos específicos, precisa. Mas nós vamos conversar, porque isso pode ser melhorado sem antibiótico. Mas antes de começar, é claro, vocês vão dar aquela moral, clicando aqui, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, colocando como prioridade número um pra receber nossos vídeos, que é feito com muito carinho pra vocês. E aqui vocês vão encontrar vários vídeos sobre rinite, sinusite, ronco, apneia, desvio de septo, sobre consultas, sobre cirurgia, sobre tudo que vocês precisam saber pra ter uma saúde melhor. Inclusive desse catarro aqui, que incomoda muitas pessoas. Então, já clica, se inscreve, ativa o sininho e bora conversar sobre isso. Duas coisas que deixam as mães e as pessoas desesperadas. A pessoa pegou uma gripe, até aí, tudo bem. Deu febre? Meu Deus do céu, vamos correr pronto-socorro. Vamos ver por que essa febre, porque se tem febre, tem problema. Vamos descobrir de onde está vindo esse problema. Chega no pronto-socorro, toma antibiótico, toma tudo. E muita calma nessa hora, né? Não precisa ser desse jeito. A febre é só um sinal. É a mesma coisa, alguém aperta a campanha da sua casa, você vai sair desesperado, vai lá chamar seu marido, vai chamar todo mundo, liga pra todos os palestrantes, pelo amor de Deus, a Polícia Federal está na minha casa. Claro que não. É um vizinho que chegou. Ou é um parente que chegou. Ou é alguém que não avisou e chegou. Então, o vírus é a mesma coisa. Deu febre? Ele está tocando a campanha da sua casa. Não precisa sair desesperado, achando que é algo a mais e precisa ir no pronto-socorro e fazer já tomar antibiótico. Não, mas eu vi na internet que se tiver isso, pode dar problema, pode ser meningite. Aí já virou neuro. Calma. Respire em fundo e vamos lá. E outra coisa, quando dá catarro amarelado e desverdeado. Pronto, é infecção bacteriana. Pode ser mesmo. Então, doutor, tem que tomar antibiótico? Claro que não. Vamos com calma. Eu vou explicar pra vocês como que funciona esse catarro amarelo esverdeado e por que ele está produzindo, por que ele escorre pra garganta e gera tanto incômodo. Deixa eu pegar aqui minha maquete. Vamos lá. Primeiro, normalmente começa com um quadro inflamatório. Esse quadro inflamatório pode ser uma infecção viral. O vírus entra pela via respiratória, como por exemplo, covid, como outros vírus que estão circulando aí, tirando a paciência de muita gente. Infectou a mucosa, ela vai inflamar. Ela vai inflamar a mucosa do nariz, ela inflama também a mucosa dos seios da face. Seios da face são cavidades ocas, tá? Como por exemplo, o seio maxilar aqui. Como por exemplo, o seio frontal, o seio esfenoidal. Enfim, todos esses seios da face são ocas. São cavidades ocas, revestidas por uma mucosa bem fininha. Essa mucosa fininha, quando inflama, ela incha e fecha esse canalzinho aqui. Aí vamos lá. Fechou esse canalzinho, vai ficar a secreção aqui. Secreção acumulada aqui, vai começar a proliferar. Vai produzir essa secreção mais esverdeada, amarelada, que normalmente contém bactérias. E depois começa a sair e começa a ficar deste lindo jeito aqui. Mas, se você já é seguidor desse canal, se você já assiste muitos vídeos aqui, você já sabe o que fazer. É claro, é óbvio. E se não sabe, é porque não tá fazendo, já sabe, mas não quer fazer. Você vai começar, lógico, com a lavagem nasal. Pra entrar a sorra de um lado, sair do outro e começar a limpar. Saibam que o vírus, quando ele entra no corpo, ele vai gerar febre. E essa febre, o que você vai ter que fazer? A princípio, nada. Aliás, você pode fazer sim. Pode ter um tratamento já no início, nas primeiras 48 horas, usando o fitoterápico chamado pelargoniocidoides. Inclusive, acesse outros vídeos que tá bombando esse assunto aí. E muitas pessoas já se beneficiam. Se você entra nas primeiras 48 horas, diminui a replicação do vírus. Vamos falar que você não entrou. Aí vai começar a produzir muco dentro do nariz. Esse muco fica preso, começa a ficar amarelado e esverdeado. Até dois, três dias, é viral. Cinco dias, é viral. Sete dias, ainda pode ser viral. Até 14 dias, dependendo do quadro, pode ser viral. Claro que a gente precisa avaliar. Essa dor aumentou? Tá piorando a dor de cabeça? Tá piorando a secreção? Começou a melhorar e voltou a piorar a secreção? Aí a gente tem que parar e avaliar. Por isso, vocês não podem assumir essa responsabilidade. Tem que ter um otorrino de confiança pra examinar vocês e poupar o uso de antibiótico. Então, esse catarro que tá descendo pela garganta, você faz a lavagem, ele limpa isso daqui, desinflama o nariz e, lógico, depois você vai produzir mais catarro. Aí você vai lavar de novo, três, quatro vezes por dia e esse catarro tende a ir clareando. Mas, doutor, tô com uma tosse. É óbvio, se tem catarro e tá descendo, tem tosse. Mas me dá um remédio pra parar essa tosse. Eu dou. Sabe o que eu faço? Eu dou um remédio que ele vai deixar a secreção tão grossa, tão grossa, tão grossa, que ela não escorre mais pra garganta e você para de tossir. Ah, doutor, aí não vale. Ué, você quer o quê? Faça milagre. O seu corpo quer expulsar essa secreção. Você quer usar um remedinho pra parar a tosse? A gente para a tosse, só que piora a sua sinusite. Aí depois de uns dias você vai lá e toma antibiótico. O que você acha? É uma negociação justa? Claro que não, né? Então, não dá pra ser desse jeito. Tá tossindo? Faz parte do processo. Vai tossir até essa secreção passar. E quando que ela passa? Depende. Se você começa a lavar o nariz, ela vai durar menos tempo. O Pendargônio Cidoides pode ajudar também a diminuir a produção desse muco. Ele pode também ativar os cílios que limpam o seio da face. Ele também diminui a replicação do vírus, não deixa a bactéria aderir a células saudáveis. E aí você tem esse período gripal encurtado. Mas se no meio do caminho começar a piorar, começar a piorar, piorar a dor, começar a ter outros sinais de alerta, aí precisamos entrar com antibiótico. Aí precisamos entrar com antibiótico, anti-inflamatório pra abrir o seio da face e melhorar. Algumas vezes nós entramos com anti-inflamatório já pra abrir o seio da face e tentar melhorar sem o antibiótico. Outras vezes podemos colocar remédio dentro do lavador nasal e aplicar pra abrir o seio da face, anti-inflamatório dentro do lavador nasal. Então vejam que existem várias estratégias pra não entrar no antibiótico. Tá doutor, mas por que que já não entra com antibiótico e já acaba com tudo isso? Porque não tem mais antibiótico no mercado e as bactérias estão ficando resistentes. Você gostaria de ficar resistente a ponto de, se um dia tiver alguma doença, você não ter mais antibiótico? Claro que não. Hoje já existem pessoas resistentes a todos os antibióticos. Hoje não tem novas pesquisas para antibióticos. Se começar hoje uma pesquisa com toda a grana do mundo pra fazer essa pesquisa, finalizar um antibiótico, demoraria 15 anos pra trazer um novo antibiótico pro mercado. E aí, será que vale a pena tá usando antibiótico? A gente já passou da era de pra tudo tomar Bezetacil, tomar antibiótico. Agora temos que economizar, temos que pensar. O antibiótico eu sou totalmente favorável, na hora certa e com muito critério. O antibiótico fez o ser humano viver mais, porque ele conseguiu modificar a história de várias doenças. Então, antes a pessoa morria por uma infecção banal, hoje em dia não. Aliás, se não tomar cuidado, vai começar a morrer por doenças banais, porque o antibiótico não vai fazer efeito. A gente vai voltar na era da pedra. Certo, pessoal? Então, se ficar com catarrinho verde, o que vocês vão fazer? Vão lavar o nariz. E, por favor, procurem o otorrino pra poder acompanhar vocês e vocês não terem nenhum outro problema. Ah, doutor, mas eu vi que pode dar meningite, pode dar abscesso ocular. Eu vi uma menina que perdeu o olho, eu vi outra que perdeu metade do cérebro. Doutor, eu vi artista lá que ficou em coma por causa de uma sinusite. Ótimo. E o que o antibiótico vai fazer por vocês? Nada. Tomar antibiótico numa sinusite aguda não previne complicações, tá? Então, com o ser antibiótico, se tiver que acontecer uma complicação, vai acontecer. Então, saibam disso. Já tem estudo mostrando isso daí. Então, vale a pena colocar a mão na consciência, não exagerar no uso do antibiótico. Tenham o otorrino pra acompanhar vocês. Não assumam a responsabilidade dessa doença pra vocês. Ah, mas não sei o que fazer. Não sabe? Procure um otorrino. Deixa ele cuidar de você. E, claro, um otorrino que vai ter tempo de conversar com você. Não de chegar cinco minutos e te dar um antibiótico e vai embora. Esse nós não queremos. Queremos alguém que vai conversar, vai te orientar, vai te tratar como um todo, vai tratar o intestino, vai tratar tudo pra não chegar nesse ponto. Além de tratar a doença, ele começar também um tratamento pra prevenir estes problemas. Certo, pessoal? Combinado? Então, é isso. Catarrinho verde é lavagem e procurar o otorrino pra poder te acompanhar. Muitos pacientes meus, depois que passam comigo depois de um tempo, eles não precisam nem vir no consultório. Muitos já conseguem manejar de tão orientados que estão. Muitas vezes eles chegam e falam, doutor, eu tô fazendo isso, 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 como você me orientou. Eu venho aqui pra ver, mas nem precisava ver, você já tá com sinal de melhora. Praticamente, você não tá com secreção. O que você veio fazer? Ah, doutor, eu prefiro porque eu fico mais tranquilo. Ótimo. Aí a gente avalia, vê, muitas vezes o paciente já deu conta de tudo, mas vocês precisam conhecer e saber o que fazer. Combinado? Falei muito já. Cansei, vou descansar a voz agora um pouco pro próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.